Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Eee ae galera, vamos lá continuar nosso detonado de Dark Souls 3 Bom galera, paramos aqui, vamos lá, vamos Epa, já tem neguinho aqui dando boas vindas Que que foi isso ai? Eita, tem alguém jogando alguma coisa em mim Tem alguém jogando um Akumba em mim Olha, o gordão lá, aquele gordão ele faz veneno Tá, deixa eu subir aqui Por aqui a gente já veio né galera, ah não, vamos subir lá na escada Ah é, esse bichinho ele, esqueci Como ele me agrediu, então eu acho que dá para matar todos Não, tem uns que não Vamos subir a escada, porque a escada a gente não tinha vindo aqui ainda Mais uma máquina eletrônica aqui ó Não, tem um bicho cheio de braço Contra, contratante em frente, resumo da glória do sol Glória ao sol Dá para abrir aquela porta ali, vamos tentar abrir ela aqui para ver Ah tá, aqui é aquela outra parte lá né galera Pela escada, lá como está meio difícil para mim né, vamos dar a volta por aqui Aqui vai ter esses dois malucos, mas a gente não sabe o que tem lá para frente Então acho que dá para a gente cara eles Esse safado vai me atacar fogo né Vamos ver se ele vai atacar fogo também Grande alma Eita Estão malucos doidos Estão malucos doidos Cuidado hein, emboscada Emboscada aonde? Ah tá, você então Você sozinho é uma emboscada Você sozinho é uma emboscada Ah tá, você então Vamos ver Vamos ver Até onde você vai ser emboscada Caramba Caramba Vem aqui Tem mais emboscada por aqui? Acho que não né Acho que era ele que ficava em cima Então se você entrasse Pela porta de lá para cá Só que não dá para abrir Ou dá, não sei Aí Aí eu acho que ele caia na cabeça de você Opa Olha os corvos Um tem corvo Um tem corvo, tem corpo morto Será que é esse dos? Escudo redondo Hum, escudo bonitinho Caramba Vocês são uma área pra caramba Velho E agora? Um item ali Eita Olha aqueles vagabundos lá em cima Jogando bomba Caramba Caramba O que eu faço pra matar X? Não tenho arco Não tenho flecha Até acho que eu tenho Será que eu não sei usar essa porra? Tá, vamos assim mesmo Vamos correr aqui Pegar esse item Bora vazar Eita não Tem um gordão Corre daqui, corre daqui A gente joga ele na ponte Chega aí Chega aí Tem coragem de jogar o balde? Joga o balde aí Não tem coragem Não é nada Ah não Caramba Tomou força velho Deixa eu ver aqui Se eu pego alguma flecha Como é que eu faço pra usar essas flechas aqui Ou se eu taco bomba nele também Caveira Caveira de fascínio Braseiro Flor verde Vou usar uma flor verde aqui Pra que? Proveto é pra estamina né Sei lá porque que é isso aqui Eu to lascado por você embaixo Pode dar certo isso não garoto Eita Desculpa o que apareceu Não Eu não tava aqui Como é que você tem que pegar aqui? Não Vambora 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 Viz Esse dele ta cheio de cara Cheio de pedaço de bife Eu hein? Tô todo verde aqui Não sei nem porque Será que é porque usei aquela planta lá naquela hora? Cuidado com cima Cima é esses vagabundo que eu tocando bomba né? Acho que não tem mais pro lado de cá não Ou tem Não pra cá eles não jogam não que eles estão do lado de lá Ih caraca Olha o meu life como não tá galera Tá do gordão lá que me deu Uma tapa na cara Agora fala pra mim o que que eu vou fazer aqui? Além de morrer Porque nem tem outra coisa pra fazer Não tenho mais Estus 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 Não Estus Olha o maluco lá embaixo lá Daquele grandão também Não tem como cara Não tem um nada aqui que recupera a life além do Estus Não tem nada que recupera a life além do Estus Não tem nenhuma fogueira por aqui perto, ou vida. Vocês eu posso, vocês são pequenininhos. Item em frente, mas cuidado com emboscada, é, aí não vale a pena não. Não vale a pena, descer aqui também não vale a pena porque tem um cachorro lá, tem aquele bicho grande. Por isso que eu vou queimar uma fogueira aqui galera, vou usar essa canela seca aqui ó. Retorna a última fogueira em que você descansou, o santuário. Eu vou para a fogueira. Não adianta a gente continuar aqui, aí quando que vai acontecer? Vou tomar uma porrada ali, vou morrer mesmo, não tem jeito. E vou perder meus dinheirinho ali, entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou ir por outro local. Eu vou... Ficou um outro caminho para ser feito, não sei se vocês lembram. Que eu corri porque o bicho estava atacando coisa lá. Então dessa vez eu vou pular para ver se eu consigo matar ele. Como vocês puderam ver, eu dei uma passadinha rápida lá na fogueira. Quer dizer lá no santuário. E aumentei mais um frasco de Estus, que eu tinha um item para aumentar, vocês viram né? Ou perceberam? Não? Então percebam. Eu estou com 6 Estus agora. Isso é ruim esse espeto dele aqui. Então agora com 6 Estus, já dá para a gente brincar mais um pouco. Agora é só tentar ir por lá, sem perder life né? E aí a gente consegue... De novo isso aqui. Tem que derrubar ele toda hora que você passa aqui, será? Ou eu não peguei ele? Deixa eu ver esses malucos aqui também. Você joga, não joga, joga, joga. Ah, ele tem aquele... como é que chama isso aqui? É... Zabaratana, né? Zabaratana, Zabaratana, Zabaratana. Aquele bagulhinho que você... outro? Miserável. Aquele bagulhinho que... tipo é um caninho com um prego, com dados, alguma coisa assim. Você taca no... nos inimigos. Acho que é Zabaratana. Não lembro galera. Se você souber qual é o nome certo, deixe um no comentário. Não sei. Labaratana, Zabaratana. Não sei. E meu item, vou pegar velho. Sinto muito. Agora eu vou... correr por aqui. Opa! Se o cara me acerta um ali, eu caio. Sempre é esse caminho, cara. Vamos voltar por aqui. É, vou por essa porta aqui que eu quero ir. Caraca, velho. Esqueço que tem um maluco aqui na... que eu estou caindo. Olé. Pela porta. Pela porta. Pela porta dos fundos. Ah, tem um item aqui ó. Nem percebi quando eu vim aqui a primeira vez. E é bom. É uma grande alma. Dá bastante... Dinheiro para nós. Olha lá. Vocês lembram lá de cima? A emboscada que era. Eu já estou... Um pouquinho mais forte. Como eu evoluí... Como eu evoluí... Agora pode vir. Não pode abrir por esse lado. Como é que abre essa porta ali que eu não sei. Depois eu descubro. Caramba, ela sempre tira dela também, né? Você mata, mas um tapinha também você toma. Não perdeu o costume. É, agora não tem jeito. Agora tem que ir. Tá, vamos lá. Peguei item errado. Equipei item errado. Como sempre, eu não sei equipar nada. Calma aí. Tem que lembrar de equipar esses anéis. É, não é muita coisa, né? Mas... Tenho três extras aqui. Mais uma alma vingadora. Vou tentar matar ele. Ele vai dar muito. Eu sei o que eu vou fazer. É só correr e ficar embaixo dele. E eu acredito que ele não consegue atacar igual... Ai, 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 ai. Deixa eu entrar nisso aqui. Ele não faz curva, né, galera? Vou ler mensagem. Calma aí. Parede ilusória em frente. Abre. Se é parede ilusória, quer dizer que... Dá para entrar e sair em algum lugar. Ou não. Parede ser zona segura. Poderia ser zona segura. Parede ilusória em frente. Caraca. Aquelas avaliações ali. Eu acho que ele morreu aqui, né, galera? Não vou nem mexer nisso aqui. Eu vou embora. Se morreu 19 pessoas aí, é que... Essa parede não é de deus. É mesmo. Opa! Pessoal. Pediu por trás. Pegou por trás. Pessoal. 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 Você é maluco, é doido? Eita. Ele desceu. Vem agora. Pessoal. 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 Tô maluco. Como é que você se atreve? Me batei com a pinha Toma Pega na lata E agora? Vai deixar nada? Ai caraca Tô falando Tem coisa lá em cima Como é que eu subo ali? Eu não sei Eu não sei Um caminho por aqui Olha, item secreto Eu gasto muito, muito life Olha o tanto que tá meu life Já vim com 6 Só tenho 1 de novo Deveria entrar aqui né, pra subir lá em cima E agora? Hum Tem uma fogueira ali Fogueirinha ali Então dá pra ir lá na fogueirinha Eu não sei como é que pula cara Tipo eu ainda não aprendi a pular Vocês lembra? Tem que aprender a pular Deixa eu treinar aqui como é que pula Caraca, como é que pula? O problema é que corre e aperta o ar Não é isso? Corre e segura Deixa eu ver Não, aqui não Subiu aqui Uh, já subiu aqui O que que dá pra fazer aqui? Nada Se rasguei Fiquei preso Fiquei preso Eita porra Não acredito Ae garoto Não, corre Não rola não Corre Aperta o ar Ah, sei Você corre e aperta o ar Agora sei Então vamos subir aqui Aqui? Não Um telhadozinho Aqui né Pra gente poder Pegar O lado inteirado aqui Não, caramba É que não, caramba É que não, caramba Pra cá Aqui ó Corre pra lá Virou, 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 virou Quero acertar Pula Puta bosta Mas eu já aprendi a pular Então vou descer e vou lá de novo Mas antes disso galera, vou cair aqui, já vou acender essa fogueira Né Vai saber o que que acontece por aí Não sai nada, a gente pega Nossos life né Então vamos lá, vamos dar a volta lá pra gente tentar pular Tá vendo? Consigo pular já rapaz Eu sou o cara que pula Deixa eu ver se tem a gente pra cá pra essa parte A porta aqui Não abre por esse lado, muito bem Só pra gente Rodar mais né Porque Se não for assim não tem graça Opa Olha outro Isso aqui tem uma motosserra na mão Morre Morre Bom Tocando a marcha de sangue Vamos lá Vamos dar a volta lá porque eu não vou deixar aqueles itens pra trás não galera Essa ponte, tem nada? Tem nada Agora eu sou o cara que sabe pular Bom Lembrando de falar de saber pular Já que eu aprendi a pular Tem um item lá no início do jogo Não sei se vocês lembram, antes do primeiro bosta Eu deixei ele pra trás sem saber pular Então eu vou voltar lá Pra poder recuperar esse item Tá? Mas não agora, depois O que é isso? De onde esse maluco caiu? Para que caí porque eu não vou não Vou correr aqui ó Errou Aeee Caí de novo Meu Deus do céu Ah é né? Verdade, aqui eu Enchi os life ali Então os cara apareceram de novo Bom, esse aqui eu consigo matar De boa né? Não vou matar o grandão de novo não Vou só matar esse aqui Pra poder ter acesso ao telhado ali sem problema Deixa o grandão lá em paz Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vou bater no telhado Vou bater no telhado Última tentativa Ou eu pulo ou eu não pulo Tem problema Tem problema Tomo meu life toda aqui Agora vai Errou Errou Boa garoto Bom, agora deixa eu ver né O que eu posso fazer O que eu posso fazer? Agora eu vou na fogueira Vou restaurar meu life de novo Pra continuar aqui pela parte de baixo né É, eu acho que é a parte de baixo É, eu acho que é a parte de baixo Tem outro caminho E vamos encarar o grandão de novo O cara é muito safado Ele já usa essa tábua nas costas Pra ninguém apunhar ela aí pelas costas Isso não vale não hein galera Isso é safadeza Nossa, quanto item ali cara Oxi Quem é esse doido? Quem é esse doido que tá atacando pedra aí? Vou coletar os itens aqui De boa Eita Ô meu irmão Você é maluco? Deixa eu pegar os itens aqui quieto Deixa eu mexer no tiro Aaaaah Não acredito nisso velho Eita bichinha Eu não acredito que eu morri e perdi meu dinheiro Vamos de novo Bom, então o esquema ali é você correr Porque alguém tá bravo Atacando umas pedrinhas Caraca, meu pai nem tá forte aqui sua porra Pega esse maluco aqui Peito a peito e matar fácil assim Agora tomara que dê pra pegar o O Z Minhas almas né galera Eita porra Vou tentar pegar, cadê ele? Ah tá aqui em cima Ufa, menos mal Eita porra Que isso velho Não, não, não Sai daí, sai daí Corre, corre, corre Ae Mata todo mundo Deixa eu entrar aqui dentro Tem um maluco nos olhos de sangue Eita Isso aqui só custa Aguenta 3 Ae Vai Tula Esse é um entulho Esse é um entulho Bom galera Eu acho que eu não vou lá não né Deixa quieta que negócio ali Tem um itemzinho ali em cima Eu acho que vou ter que correr e pular ali né Como eu sou um cara que sabe correr agora Eita Uma quedinha de nada dessa tirou life Então tá Então deixa eu pegar um speedrun aqui Ae garotinho Peguei uma foice Foice da morte Deixa eu ver se a foice da morte é boa Não Não Meu machado tá melhor O machado tá potente Ainda bem que ele não taca aqui Nas partes de cima né Dá pra ver ele daqui Caramba Esse caminho de rosa Sei não hein Monstruosidade em frente Nossa Quem é que tá aqui? Será que é a Frodite? Eu acho que é a Frodite hein galera A Frodite tá nessa área aqui Porque tá cheio de rosas ali Onde tá abri essa porta Será que é aqui? Eu vou entrar pra cá galera Não sei se pode Ah tá Aqui é aquele outro local que eu sumi ali É verdade É verdade Que é da hora Um caminho interriga o outro Então Olé Olé Vamos lá Tisando Ih agora eu quero ver Matar aquele dog ali né Bom galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo de Dark Souls 3, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários, dá like no vídeo, um abraço, valeu.